Na noite dessa quarta-feira, dia 18 de maio, ocorreu na Câmara de Vereadores de São Marcos uma audiência pública. No dia 14 de abril, a vereadora Patrícia Camassola Tomé, solicitou através de um requerimento a presidência da Comissão de Constituição Redação e Bem-Estar Social, Fabiana Dutra de Oliveira, e o requerimento foi acatado pela mesma. O requerimento diz o seguinte, abre aspas, ao cumprimentá-la cordialmente, conforme determina o regimento interno, artigo 195, venho solicitar a vossa excelência que realize audiência pública com o Poder Executivo e o Hospital São João Bosco, para debater sobre a falta de médico obstetra pelo SUS em nosso município. Este pedido se faz necessário para que possamos analisar a situação da falta de médico obstetra que atenda pelo SUS em nosso município, retirando dúvidas e questionamentos que recebemos dos munícipes quanto à falta da realização deste serviço. Fecha aspas. O que a população esperava nessa audiência pública, era um debate de ideias e questionamentos, mas a própria vereadora que solicitou a audiência não fez nenhum questionamento e nem propôs melhorias para solucionar os problemas da saúde no município. A secretária Maristela Lunedo foi a primeira a falar e não foi questionada. Então, a pedido, né, viemos aqui conversar um pouquinho sobre a situação da saúde obstétrica, né, aqui em nosso município. A equipe da RNTV também fez questão de destacar os nomes dos vereadores que participaram da audiência pública apenas de corpo presente, mas em nenhum momento participaram para resolver o problema, são eles. Vereador Ronaldo Giotti do MDB, não participou. O vereador ficou calado e andava durante a audiência. Vereador Nestor Morante, do PDT, não participou. Vereadora Carla, PTB, não participou. A vereadora Ivana Miotopolo, MDB, não participou. Vereadora Lucie Casarotto, PP, não questionou e nem apresentou ideias. Mas a vereadora sempre diz defender pautas da saúde. Mas o pior ainda está por vir. A vereadora Patrícia Camassola Tomé, MDB, que foi autora do requerimento. Também não sugeriu nada e tampouco a vereadora que ocupa a presidência da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, Fabiana Dutra de Oliveira do PP, não apresentou nenhuma ideia ou questionamento. A equipe da RNTV assistiu toda a audiência e vem acompanhando esta situação que vem se arrastando há meses. O segundo a fazer uso da palavra na tribuna foi o diretor Rogério Soldatelli, mas o diretor repetiu o que vem falando há meses, nos mais diversos meios de comunicações que são patrocinados pelo próprio hospital. E não apresentou nenhuma mudança de postura. A RNTV apurou juntos a outros municípios como é feito os trabalhos de prevenção na saúde e descobrimos que alguns municípios não têm hospital. Como pronto-socorro, é o caso de Campestre da Serra. Nossa equipe conheceu o Juliano, gestor da UBS de Campestre da Serra, e ele gentilmente nos concedeu uma entrevista. Faço parte da gestão aqui também, da Secretaria de Saúde. Certo. Me conta um pouco sobre esse trabalho de prevenção que vocês fazem aí em Campestre. Ok. Então, o nosso município é um município pequeno, então como a gente não tem hospital na cidade, a gente tem um outro município, outra cidade, que é Macaria, que são referências para nós na alta e média complexidade, correto? Sim. Então, o município investe muito na prevenção. No caso específico, como tu tens me pedido sobre as gestantes, qual que é os cuidados, de forma que a gente age, então? Sim, pode falar. Pode falar. A gente já inicia com grupos de gestantes, conjuntamente com a minha médica ESF, faz todo acompanhamento, monitoramento também. A gente tem as agentes comunitárias de saúde que fazem visitas periódicas nesse grupo de gestantes, fazendo todo acompanhamento, vendo as necessidades, enfim. Aí, a gente tem grupos com essas gestantes aqui na unidade, a gente junta as gestantes, e a minha médica dá toda a instrução, né? Como são, às vezes, gestantes de primeira viagem, então tem todo esse acompanhamento também. Caso esteja a necessidade de adquirir alguma especialidade, a gente compra, né? Porque as cotas sul são mínimas, muitas vezes, a gente adquire essas especialidades e a gente passa, repassa, então, para essas mães, né? Essas futuras mães, essas gestantes, aí a gente busca, se for necessário, a gente leva até a cidade que é prestadora de serviço. Juliano explicou como é importante o trabalho de prevenção desde o início da gestação. O acompanhamento, os cuidados com a futura mãe e como a Secretaria de Saúde de Campestre atua diferente de São Marcos, quando a gestante reside longe e não pode ter o acompanhamento de um profissional devido à distância. Juliano destacou que Campestre da Serra é exemplo na saúde. Isso, então, quando que se fazem os grupos que o profissional avaria e entende que tem uma gravidez de risco, e esse tem todo um acompanhamento especial, isso é monitorado periódicamente, né, com a doutora e juntamente com os agentes comunitários de saúde que passam a informação e a gente dá todo o suporte devido, né, todas as necessidades, né, todo o acompanhamento devido para essas gravidez de risco. Então, como se diz, os exames periódicos, as consultas também periódicas e esse dá todo o suporte, né, suporte para que não venha agravar, né, porque no final, depois, o custo é bem maior, né? Sim, existem aquelas mães que, vamos dizer assim, moram longe, às vezes, moram na colônia, moram, enfim, distante. Como é que vocês fazem para estar em contato com essas famílias que moram à distância? Como que o município faz para cuidar, para estar perto dessas famílias? Isso, nós temos bastante casos desses, né, inclusive gestantes com dificuldades financeiras, Então, como é que a gente faz? Justamente com essas agentes comunitários de saúde, que são de cada comunidade, né, de cada vila, elas fazem visitas periódicas, essas gestantes. Aí, caso, para especialidades ou para consultas, a gente, né, move um carro, vai lá, busca essa gestante, traz até a unidade, né, presta todo o serviço, né, e depois leva de volta, dá todo esse atendimento aí para essas gestantes. Mas assim como Campestre, outros municípios seguem o mesmo exemplo. São eles, Roma do Sul e Bom Princípio, municípios que ao invés de gastar milhões investem na prevenção. O município de São Marcos gasta atualmente mais de 4,5 milhões por ano em um modelo de saúde ultrapassado e pior. Esse valor pode ser ainda maior. Nas últimas semanas, o diretor Rogério vem pressionando o poder público para aumentar o repasse. Rogério ainda disse na tribuna da Câmara de Vereadores que, abre aspas, os que reclamam são meia dúzia de imbecis, fecha aspas. Ah, é para isso que o hospital existe. Não é por causa de meia dúzia de imbecil aí que fica falando mal de tratando do hospital. Tu vira as costas e estamos com o dever de cumprir. Em outro ponto, Rogério assumiu a ineficiência desse modelo na saúde. A própria secretária de saúde assumiu a fragilidade do SUS. Ela afirmou durante uma de suas falas que, abre aspas, se o poder público não negociar com o hospital. Nesse momento, não estão preparados para atender direto. Mas a mesma afirma que a exemplo da obstetrícia vão se preparar e atender. Disse que ninguém está preparado para tudo. O dia que não tiver mais esse atendimento, antes do hospital parar de atender, nós vamos ter que, obrigatoriamente, estar preparados. Né? Como nós fomos pegos de surpresa com a questão da obstetrícia, nós estávamos preparados para a obstetrícia? Não, nós não estávamos. E tivemos que ir em busca. Se o hospital está preparado para tudo, também não está. O hospital também tem que ir em busca. E nós também. Então, assim, se um dia isso acontecer, né, nós vamos ir em busca e nós vamos nos preparar. Com certeza. A enfermeira Joanita falou que é importante as gestantes fazerem o pré-natal. Então, para que essa ida falopíria, né, até que esse retorno no hospital seja de forma adequada, é importante que a gestante faça o pré-natal. Né? Então, aquelas que estão desconfiadas, né, que estão gravas, procurem já o atendimento do posto para fazer o exame, né, o teste de gravidez e já iniciar o seu pré-natal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri